Eu decidi fazer uma boa ação fora do futebol. Continua mentiroso, né? Fala pro Galo que ele tem que pensar nos outros. Galo, cala a boca. Coach, cala a boca. Oi, amor. Uma dose de uísque que você tomaria se morasse com o meu pai. Você abandonou a família só pra viajar pelo mundo? Você escolheu ficar! Sabe o que mais escolhi fazer? Qual o problema de vocês? É uma boa pergunta. Tchau. Tchau. Tchau.